Olá pessoal, estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Roblox E hoje pessoal, estamos aqui no Daikari Story 2 Daikari Story 1 Então se vocês quiserem que eu traga o 2, bote aí nos comentários Bom gente, vamos ver, vamos ver Se o grupo vão Aqui talvez E quatro pessoas estão aqui Tem um por vinte e três Nove, tem nove pessoas Quê? Tem que ver o meu rosto, mas vai entrar em Scooby E o meu rosto vai entrar em Scooby E o meu rosto vai entrar em Scooby E o meu rosto vai entrar em Scooby Carrega Queijo, vamos ver! Se eu morri gente? Ok Tá Ai, cara Ai, cara Vamos ver aqui, né? Tudo bom Alô? Me deixa entrar Socorro Me deixa entrar Tô sozinha aqui fora Meu Deus do céu Gente, como é que é? Ué Ué, gente, o jogo é o Google? Eu acho que o jogo é o Google O jogo é o Google, eu acho Alô? Meu Deus do céu Olá Meu nome é Lily Ah, prazer Hum Tá, gente, eu não sei nem muito inglês não Vamos Tá Gente, eu ainda não sei nem muito inglês Tudo bom Alô, Slane não está aprendendo Gente, meu Deus do céu Gente, meu Deus do céu Olha, ele tira Olha, ele tira Olha, só vai ficar aqui Vamos lá Opa Ah, Leão Cat A área de brinquedos Olha, a área de brinquedos Olha, o barulhinho Aqui é o meu palhacinho Meu Deus Alguém aí? O palhacinho, gente Olha, eu quis falar mais Aqui Você Está com vontade de ir comigo É, tipo isso Tá É uma votação Vou querer Ai, tudo é delicioso Aqui Eu quero pizza Eu quero pizza Eu quero tomia, gente Nossa, que legal Ah, e aqui Provavelmente a gente vai usar isso daqui, gente Ah, é sanduíche Mas, tudo bem Tudo bem Aqui é sanduíche Eu quero tudo, gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou preparar Os sanduíches É, tipo isso Alguém? Alguém aí? Não Não Vamos lá Lili 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 Tá, né, gente Vamos Vamos ver aqui O que é isso? Ah, é um quarto Olha que legal, gente Ai, é com medo Quero ir logo Chagar aqui 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 Você vai Criança Quê? Ah, sei lá Dali Parece um povo Morto É, que nojo Tudo bom, gente É isso O menino Tá aqui Eu Peraí Tem um martelo aqui Provavelmente Vamos usar, gente Tem um martelo Ah, eu não quero dormir Não É hora de brincar Isso, gente É hora de brincar Yeah Ok, ok Vocês vão brincar É, sei lá Então vamos brincar Opa A menina fez Como é que a menina fez Ah, gente Eu quero fazer o best-in Ah, eu tô assistindo a bola Meu Deus do céu Ai, susto Oh Eu vou lá Porque eu não vou lá É, um negócio de Aqui é um negócio de É, 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 um negócio de Gente, na minha casa Tá terrível Eu tenho um negócio de Gigante Ô, meu Deus O quê? O quê? Onde? Quanto? Quem? Meu Deus do céu Que é isso, gente? Mas o diabo Tá aqui Ô, monstro Corre Vai, tá lá Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Cadê o bicho? Ah, ele tá aqui Não Onde é que ele tá, gente? Alô? Ai Eu acho que ele tá lá em cima Eu acho que ele tá lá em cima Ele tá com pouca vida Ai Ai, tá aqui Tá aqui Tá aqui Ai, meu Deus Cadê? Ai, meu Deus do céu Gente do céu O monstro O monstro tá ali Gente Sai fora Sai, sai Ai, meu Deus do céu Cadê o bicho? Ele tá ali Corre, inscritos Não, coitado, gente Meu Deus do céu Perfeito Eu Perfeito Tá Sei lá Ei Tinha um monstro Atacando Nos O quê? Monstro? Ha, ha, ha Pare De brincar Vamos 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 ir Para a cama Vamos dormir Ok, né? Olha as escolas Ah, se não Eu não sei Vá para a cama Eu fui Nossa, gente Meu Deus Tá Vamos ver Alô Eu Especialmente Cinco Quatro Dois Dois Um Dez É a doente Agora Dez Ah, não Ah, não Gente Não, não O monstro Apareceu Quer ver? Gente Ai, meu Deus Meu Deus Tá piscando Ai, meu Deus do céu Ele apareceu aqui Cadê? Ué Oh, meu Deus O monstro Ele apareceu aqui Ué Sim É Normalmente Ele sai É E olha Tá Isso é O monstro Ah, gente Eu não sei O que não Desculpa aí Eu quero sair daqui Legal Legal Tá Tá Vamos Pra Cafeteria Com o mesmo Ah, gente Tudo bom Ah, gente Aproveitando Que tava Um beijo Um salvo Pra todos os inscritos Um beijo Um salvo Para Bela Rose 7770 Um beijo Um salvo Para Jamila Underline DLTV Um beijo Um salvo Kaiden Tram 23 Um beijo E um salvo Pra Ou Underline AVI Beijo Salvo Olha Não quer Não quer Não quer Uhul Tendei Nossa Domingo E um pouco De novo Um beijo Um beijo Tchau E agora? Então, vamos ver aqui. Será que dá para ir aqui? Vai, Chimi. Vai. Amigos. O quê? Ué, como é que é? Não! Onde está? É uma bolona, gente. Olha, eu quero. Ei, menina, cuidado. Alô? É uma bolona. 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 Eu vou brincar. Ah, não dá. É uma bolona. É uma bolona. 7, 7, 7, 0. Você fica... É. É. É, é. Vou falar. Você fica cuidando dos outros. Ok. Tipo a chefinha. É uma bolona. 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 Estão apagando? Ah. Eu quero pegar mais. Deve ser um monstro atacando aqui. Meu Deus, aquele negócio está se mexendo. Ah, não. Ah, não. Não, 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 não. Ah, meu Deus. Meu Deus. O monstro botou fogo na casa. Oh, meu Deus. Morrer. Aqui tem o... O coelho. Apaga o fogo. Meu Deus, meu Deus. Vamos lá, apaga o fogo. Paga, 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 paga. Ai, meu Deus. O que? Ah, gente Será que eu não tenho tempo de roubo? Já engastei tudo Não acredito Então é isso, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Até o vídeo, tchau Olha, dá pra comprar um mod de estimação Dá pra comprar um lobo Não tem gato aqui Tá Oi, gente, um coelho Onde é que eu vejo a moeda? Ah, eu tenho 60 O que é isso, meu Deus? Nossa Bom, gente, tchau